Faga, eu não acredito que você pensou nisso. É o quê? É o barulho das portas, né? Me incomoda muito. Eu tinha falado com o Guga já pra isso. É o quê? Parou o barulho? É o quê? E o que é isso? Óleo, é? É tipo um lubrificante. W40, resolve tudo. Vem, vem, irmã! Vocês não estão acreditando que é fogo mesmo, né? Não é digital, não, gente. É fogo. Bonito, né? Não é assim, cabra. Esses negócios que são feitos, que são artísticos. Não é por acaso. É a coisa mais linda. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto aqui em casa, e justamente essa salaria. Até o fogo fica lindo. Tava pensando aqui, só o Lucas, viu? Pra me fazer viajar pra uma festa, meu irmão. Eu fico passado como eu e ele. A gente é o oposto do oposto. Como a gente é diferente, meu irmão. Ele gosta de aniversários. Pira em aniversários. Eu não... Não dou a mínima. Sabe? É tão maluco isso. O que é importante pro outro, né? E aí você tem que se adequar. Porque senão... Machuca o outro. É isso. A gente vai. Só porque é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Falei assim... Ai, carinho. Esse teatro não é nem isso, não, gente. É porque... Olha, mesmo quando eu tinha meus amigos. Aí eles sempre reclamavam comigo, né? Quando era a época da escola. Porque tinha festa em outra cidade. A gente manda a Pia Salmo Sul. E eu não ia. Só você não vai pra festa. Eu pensei em sair de casa pra uma festa. Pra ir falar com um monte de gente. E me dar um dia. Mas pelo menos as festas dele... As festas dele é muito boa. São temáticas. Então assim... Eu gosto. Porque eu vou ver como é que o povo vai estar vestido. Como é que vão se arrumar. Ficam tudo doidos, sabe? E bomba, viu? Bomba. Bomba, bomba, bomba. A festa dele. E poucas festas na internet bombam hoje em dia, viu? É isso. Vai ser noite de gala. Tem que explicar pro povo pra não chegar lá tudo gozado, né? Pra você entender que é o tempo. Eu gosto de detalhes, tá vendo? Comprei esse cestinho. Até as toalhas com risquinho foi eu que escolhi. Amo detalhes. Gente, vocês vão enjoar de eu ficar elogiando essa casa. Porque eu tava dizendo a Jairinho. Olha daqui. Olha, cada detalhe foi pensado. Daqui você vê aquele quadro de musgo. Saindo como se fosse da parede. Então às vezes nem tudo é... Sabe? É o de detalhes. É uma casa cheia de detalhes. Entendeu? Tudo conversa com tudo. Né? A iluminação. Sabe? A iluminação. Né? Os vidros. Olha. Diga. Até esse rapaz que a gente contratou pra ficar enfeitando a parte da galemia. É ótimo. Volta. Desde mimimi. Olha. Como combina com tudo, olha. Diga. É ótimo, viu? Você contrata e fica na sua casa o tempo todo assim, olha. Olha pra isso. Não, até assim... Não. Deus, foi muito bom. Vamos treinar, Raul? Vamos. Daqui a pouquinho. Ficou massa, não foi? Ficou massa. E eu tava com medo. E eu falei, vai botar um vidro aqui não, velho? É, pô. Piscina preta. É a casa mais bonita que a internet já viu. Desculpa. Não, eu tô falando. Tem muitas pessoas que têm as coisas e não curtem, não vibram. E eu acho muito legal. Tem pessoas que podem achar que você tá querendo mostrar demais. Mas você realmente curte, vibra. E é assim que tem que ser. Todas as conquistas, independente... Ah, amigo, eu gasto a vibração todinha. Todos os dias, eu... Sério, em um momento da minha oração, eu agradeço tudo que eu tenho. Eu vibro, eu curto. Senão as coisas perdem o sentido. Não, pelo amor de mim, eu costumo, não. Eu chego a cada detalhinho. Você... Ah, amigo, eu morava num cubico. Tá doido? Você acha que eu vou ficar toda hora mostrando? Tem que enaltecer. A iluminação, sabe? Minha! Foi Jairinho! Jairinho! Vamos treinar comigo. Não chega na cabeça, vem. Vamos treinar. Deixa besteira, vem. Bochechinha rosa. Peraí, vou botar o sapato. E outra, só se incomoda em ver conquista dos outros. Gente que não presta. Isso é verdade. Gente que ama a sua própria vida, ela não tá nem aí. Se ela tiver, não tiver, ou vai ter, ou não terá. Eu adoro... É outra coisa, querido. Bota na sua cabeça, viu? Isso é na minha época que eu era pobre. Brinde comigo. Vem. O rico quer mostrar, o pobre quer ver. Então tá tudo bem. É, amigo. Quando eu era pobre, eu gostava de ver o que os ricos me mostram as coisas. Eu ia ver a vida do vizinho, igual a minha. Uma galinha piando no quintal, eu queria ver a banheira do famoso. Ô, que é rico pra isso, hein? Por que tu se isola tanto, hein? Eu, ó. É. Quietinho pelos cantos. O que é? Saboreando aqui. É, não é que ela se isola. Ela tá sempre presa na cozinha. É verdade. Não é que ela você encontra... Toda hora que eu passo ela daqui. Ela não tá ali, ela não tá preparando uma árvore, ela não tá no escritório. Ela tá sempre rodeando o que tem comida. Não, não é que ela pega o telefone, não. Ela pega o telefone toda hora. Aí tem uma baba na boca. Aí fica uma babinha. É que não, gente. Tomando o mingau dele, meu Deus. Jairinho, vou amar tanto. Tome o mingau, vai. Tô vendo não, tô vendo não. Tome. Tô vendo não. Que mancha é essa no seu... Vem ver, irmã. O menino com chupão no pescoço, irmã. Foi Paulo, foi Jairinho. Vem ver, irmã. Jairinho conversando com o rapaz no banquinho. Jairinho é gay, é irmã. Vem ver, irmã. Peguei no flagra. Hum, cheirinho bom. Elas passaram por aqui. Elas limparam. Olha, olha. Abriu mais espaço. Tá vendo? Tava muito apertadinho tudo. Tínhamos algumas máquinas que não usava. Agora sim. Outro espaço. E essa iluminação, hein, Jairinho? Quarta-feira. Quarta-feira. Jairinho não, fagar. E eu respondendo. Jairinho, eu tô respondendo já. Sim. Quarta-feira tá instalado. Muito bem. Ficou mais espaçosa, academia, não foi? Ficou. Ficou. Deu um tchan, né? Deu um tchan. Agora tá com os pesos, tudo. Sim, guru, tchan. Amarro, tchan. Minho, venha comer um pãozinho com ovo. Não fica assim, não. Vem se bora com ovo. Comeu mais o quê, André? Pelo amor de Deus, tá vendo? Vou trazer um pãozinho pra você comer com ovo. Quando acabar, vocês dizem que sou eu. Tá vendo? Andadeia o tempo todo oferecendo comida. Eu gosto quando ela fica na cozinha, porque ele, ó... Só liga, só comendo, só comendo. E aí, eu tô vendo você aí que não me segue assistindo, tá? Tanta gente que não me segue assistindo. Pode seguir. Pode seguir. Deixa de besteira. Se você não gostar, depois você deixa de seguir. Segue. Dá moral, sabe? Que a gente divulga tantos artistas legais. A gente faz tantas coisas incríveis aqui. Que custa nada você seguir, já não tá nos assistindo. Não se importa com o que o povo diz. Pode seguir. Entendeu? Você vai ser muito feliz aqui com a gente. Vai fazer parte. Dizem que a gente é especial quando a gente faz parte de algo especial. E aqui é muito especial. E você é uma pessoa especial. Então, se você não tá assistindo aí, segue. Dá moral aqui a todos nós que tá criando tantas coisas só pra destreir a sua cabecinha. Tá? Bem-vindo. De todo o coração. Mude a sua concepção sobre a gente seguindo você mesmo. Não pelo que os outros dizem. 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 Obrigado.